A defesa das fronteiras, o monitoramento da Amazônia e o fortalecimento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram temas de um seminário hoje em Brasília na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, os ministros da Defesa e da Ciência e Tecnologia reforçaram que o governo tem trabalhado para recuperar a capacidade de investimento nos setores de defesa e segurança. O ministro da Defesa, Celso Amorim, comemorou o resultado da votação da medida provisória 544, aprovada ontem pelos deputados. A MP ainda será votada no Senado e tem entre as metas o crescimento da indústria de equipamentos de defesa no país. Ela institui regras especiais para a compra e contratação de produtos e sistemas de defesa, além de criar um regime especial de tributação, desonerando empresas do setor de encargos, como IPI, PIS, PASEP e COFINS, o que deve diminuir o custo de produção dos equipamentos. Iniciativas como a MP 544, aprovada ontem por essa casa e elaborada com o concurso de vários órgãos do governo, transformaram em realidade o preceito de reorganização da indústria nacional de produtos de defesa, preconizado pela Estratégia Nacional de Defesa. Essas iniciativas estão em linha com o Plano Brasil Maior, idealizado pela presidenta. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, a estratégia do Brasil é unir ainda mais defesa e desenvolvimento tecnológico. Nos últimos quatro anos, o Ministério investiu R$ 1,5 bilhão em projetos da área. E o trabalho vai ter continuidade. Hoje, na política do Plano Brasil Maior, dos nove programas prioritários que nós temos no Ministério da Ciência e Tecnologia, quatro deles se referem à intersecção com as atividades de defesa. E o trabalho vai ter continuidade.